Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo da rotina da manhã da minha bebê reborn Mirella E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem pro mundo da Lari Bom então galerinha, muitos de vocês me pediram pra fazer a rotina da manhã da Mirella Então eu vim aqui gravar essa rotina Lembrando que a rotina é a rotina da manhã do final de semana Porque se vocês não sabem, eu estudo de manhã Então a Mirella não tem rotina nos dias de semana Ela só tem rotina no final de semana, que é quando eu tô em casa de manhã A rotina da Mirella nos dias que eu estou estudando Começa de tarde, assim que eu chego da escola Então essa rotina é a rotina da manhã do final de semana Então agora vamos ver como que é a rotina da Mirella Ih, ela acordou Oi Mirella, tudo bom? Olha o dia, já tá estourando bebê Vem cá que a mamãe vai te dar mamadeira Eita, o cabelo tá todo bagunçado Depois a mamãe ajeita Vamos tomar mamadeira pra ficar bem cortinha Toma tudinho, hein? Bem, agora a mamãe vai te colocar aqui sentada Pra poder arrumar suas coisinhas Que eu vou trocar sua roupinha Tirar o babado Vou colocar você assistindo Tiago e Lola Igual você sempre faz, você ama assistir Tiago e Lola E aí E aí Tô sozinha Não, Charlie Opa Sozinha E eu consigo despejar sozinha E como acha que eles conseguem? Pronto, Mirella, já peguei sua roupinha Agora vamos trocar Vamos Seu cabelo está todo bagunçado Deixa a mamãe ajeitar Agora eu vou colocar a sua roupinha E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, você ficou linda Aqui a sua chupeta Que fofa Mirella, a mamãe vai colocar esse travesseirinho aqui pra você poder encostar e não ficar Caindo, tá bom? Vou pegar agora os seus brinquedinhos e o DVD pra gente poder terminar de assistir De cor de rosa, não é? É, eles precisam muito mesmo demais, Charlie Ele se ajudam com o Lola Olha só Olha, Mirella, que fofo Mas Charlie Disse a minha irmã Olha Vai ser tudo Tudo mesmo Sozinha Sozinha Acabou, Mirella Agora vamos brincar um pouquinho Agora vamos passear um pouquinho Vamos lá Vamos lá na pracinha Vamos 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 lá Tchau, tchau. 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 Tchau, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.